Música Vamos salvar Vamos seguir viagem Ainda vou rodar um caro mais ainda Já vou rodando 500km já hoje Ainda roda mais uns cento e pouco Então, jovens aventureiros, estamos aqui Saindo de Limoeiro agora Vamos sentir do Moreno Novo Agora 4h56, quando for mais 5h30 Eu acredito que a gente já esteja chegando lá para o Moreno Novo É 36km, está fazendo uma meia hora Beleza, show, segue aí, seja bem-vindo Você que é um novo inscrito Beleza, compartilha aí com seus amigos Vamos lá, 1016, é você que eu quero É... Limoeiro do Norte A cidade de Limoeiro do Norte tem muita bicicleta É, muita bicicleta Porque aqui é reto, aqui não tem quase morro Entendeu? Aqui não tem morro Aqui é muito retinho Então, o que tem o nome aqui é bicicleta É uma bicicleta, já morada nova não Tem muita moto, que é boba, tudo quanto é lado É isso aí Beleza É, jovem, eu não entendo aqui Eu acho que é um velho, óleo aqui Um monte de carro, tudo que tem instalador de galo Se eu preciso ir, eu não vou seguir eles Eu vou ter que passar, né? Meriguar, será que é isso mesmo? Não sei não, eu vou chutando aqui Não sei não, eu vou chutando aqui Eu vou falar aberro Oh, talvez não estou sentindo aqui Há deanya Maravilh spontaneous Há deanya T representative eu não vim Se inscrever Anas Et Nou Não sei mais Eu vou te avisar Há É assim Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri